O nosso primeiro convidado, e vou pedir-vos uma grande salva de palmas para a Zéquia Mudeiros, que já é possível, e ao. Boa noite. Bom, o Alex convidou-nos para irmos fazer aqui este convívio de textos com poemas relacionados para a ilha, ou com poetas da ilha, e eu vou-me atrever a dizer um soneto, começar por um soneto de um dos maiores poetas portugueses, por acaso era de Zé Miguel, que nasceu e subicionou a Zé Zé Miguel, fundador do Partido Socialista Português no século XIX. É porque os poemas pessimistas também podem saber-los, com certeza. Palácio da Ventura, Ampério de Quintal. Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura, paladino o amor, busca-me alante, o palácio encantado da Ventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, cabrada a espada já, rota a armadura, e eis que súbito, o avisto fluborante, na sua pompa e a aérea formosura, com grandes golpes, bato à porta e brado, eu sou vagabundo, o desertado, abri-vos portas do ouro, ante meus aes. Abrem-se as portas do ouro, com fragor, mas dentro encontro sol, cheio de dor, silêncio, escuridão e nada mais. Interessante.